Música Chega de saudade, nosso tânder em três versões Chocolate, doce de leite e creme de avelã Back to Outback Já está sabendo? Venha aí, um fixo no Mercado Pago Mercado Pago, agora vai Bora Lorena Bom dia Brasil, hoje eu estou nessa energia Vamos Ju, vamos Bernardo, vamos Luís, Lorena Vamos a ter Joaquim, não é você? Desce, desce, se concentra na batida O resto tu esquece, esquece, esquece Mas quando o DJ mandar, menina Você desce, desce, se concentra na batida Vamos Lorena, vem com seu professor Esquece, esquece Você desce, você desce, você desce Chega, chega, chega porque daqui a pouco Eu estou colocando isso brincando E vão falar que eu estou Que eu estou Citando Atos sexuais Porque fala assim Mas quando o DJ mandar Menina, você desce Aí já vão entender Que eu estou falando de sexo E não é isso que eu estou falando Porque vocês sabem que é a cabeça das pessoas, né gente? É um mundo Ah, Jo, eu também te amo, meu amor Bom dia, saudade Ah, eu gostaria de agradecer Os meus alunos Que lembraram do dia 15 Né? E me... Gente, Gabriel Couto, magrinho Vocês viram? Ele está com uma coisa, né gente? Relacionamento sério Me dá uma vontade De arrasar com a vida dele Naquele Facebook Me dá vontade de falar assim Você já está com um relacionamento sério Com o português, Gabriel? Com a literatura? Me dá vontade de falar assim Com pra ele Deixar de ser besta Bom dia, Lu Tudo bem? Gente, olha só Eu vou começar Vocês já estão com o livro 4? Bom dia, professor Bom dia, demônio Você não vem com essa, não? É isso, cara Não vem com essa comigo, não? Gabriel Couto Que comigo e um negócio contigo É outro, tá? Você não vem, não É você e tua turma Eu coloco Vocês estão achando Que são adultos Eu acabo com essa palhaçada De vocês em dois tempos Que isso, professor? Bom dia, Lu Ele agora está assim Estou magrinho Estou em relacionamento sério Estou com a voz grossa Eu sou o cara Deixa você comigo Deixa você comigo No instante eu acabo Com essa tua história Gente, a minha tela saiu daqui Que palhaçada Como é isso? Ai, gente Essa coisa de internet Tem hora que me irrita, sabia? Porque tem hora que eu não sei Acontecem umas coisas aqui Que eu não Pô, eu fiz letras, cara Eu sou professor de português Eu, hein? Vamos lá Tá Gente, olha só Vamos para o módulo 14, né? Página 4 Vamos passar o livro, né? Gente, eu vou ver Se eu consigo entrar em gramática, tá? Vamos ver o que eu faço aqui Porque eu não posso misturar as literaturas Na literatura eu posso dar aula de literatura E se sobrar tempo Eu posso emendar com gramática, né? Diferente Olha só, turma É um pequeno grande mundo, né? Um robô que se importa com todos E faz parte de um grupo de heróis gênios Baseado em personagens da Marvel Que procuram combater o mal O robô é Baymax É isso, gente? É Baymax? É isso, Bernardo? Que usa um olhar de escampo Inácio, é isso? Para detectar problemas de saúde Com várias habilidades programadas Cuida das pessoas Esse é um pouco do universo da Operação Big Hero Do diretor Don Hall Um filme ganhador do Oscar De melhor animação O diretor do Longa E outros membros de sua equipe Fizeram várias pesquisas E consultaram centros universitários Voltados às áreas de tecnologia e ciência Entre outras tecnologias inspiradas nesses lugares Existem uma bicicleta muito veloz E nanorobôs Robôs extremamente pequenos Nano, né, gente? Nanismo, anão Nesse capítulo você conhecerá um pouco mais Sobre tecnologias No caso, nono-tecnologias Ih, bacana, né? Você já assistiu a Operação Big Hero Ou outro filme que também envolve tecnologias? Se sim, quem achou de mais interessante? Se não, o que mais esperaria Vem filmes desse gênero? Turma, alguém aí já assistiu Filme de tecnologia? Voltado para alguma área de tecnologia? Eu assisti esse filme Só que eu não me lembro de nada Então... É, então não foi tão interessante para você, né? Não, é porque, tipo assim Eu assisti há muito tempo Eu assisti quando lançou Então não lembro É, mas o que eu estou tentando te falar Eu não estou falando que você é desatenta, não Presta atenção no que eu estou falando Às vezes a temática de algo é tão interessante Que às vezes, por mais, Luísa Que nós não estejamos com vontade de assistir Aquilo nos chama a atenção de alguma forma E acaba que a gente se envolve Aí eu estou falando para vocês Tem vários fatores, né, Lu? Às vezes você pode não estar na mesma sintonia Na mesma vibe daquele momento De estar concentrada em assistir a um filme Como você pode ir ao cinema Sei lá, de repente acompanhado Se bem que você viu há muito tempo No lançamento Você não é uma criança, né, Luísa? Você ainda não ia ao cinema Sei lá, para dar beijinho no garoto bonitinho, né? Então você não pensava nisso Como se eu fosse agora, né? Mas tudo bem Olha isso, gente Olha isso, Juliana Ela só está querendo dizer para todo mundo Que ela vai ao cinema e beija Olha, Luísa Eu tenho o telefone da sua mãe Você sabe que sua mãe fala comigo diariamente Eu e sua mãe somos amigos, né? Você sabe muito bem disso Continua com essa onda aí Você sabe que o Luís Você sabe que o Luís é meu aluno Você está esquecendo disso, né? Mas eu falei que eu não vou Eu falei que eu não vou Não, quero saber, tá? Porque a tua mãe me contou Que você fica falando das minhas aulas Na sua família Tá? E que essa família fica rindo da minha cuça Fica rindo da minha cara, tua família Caça sem graça Como você acredita que serão as tecnologias no futuro? Gente, quando eu era menor Assim, eu devia ter uns 4, 5 anos Existia um desenho chamado Jetsons Já ouviram falar disso, Jetsons? E eles andavam pelo universo Em pequenas naves espaciais Eles iam a mercado com naves espaciais Eu achava que o ano de 2000 ia ser assim Na minha cabeça, 2000 Ia ser um ano voltado para robôs Porque só ia ter robô no planeta Vocês acreditam que eu pensava nisso? Já passou? Isso já passou na cabeça de vocês, turma? É, né, Lorena? Também acho o máximo E isso, Ju Tem uma propaganda com ele, sim Eu acho que é do Bradesco Do banco Gente, já passou isso na sua cabeça? Oi, João Você está acordado, filho? Oi, gente Vocês já Já pararam para pensar alguma vez Sobre isso? No futuro O futuro Eu sempre pensava Quando eu era criança Que seriam vários robôs Que teriam aquelas máquinas Que sairiam sanduíches prontos Comida pronta na máquina A gente colocava só a nota A cédula E saia a comida já pronta De uma máquina Eu pensava isso Eu pensava, gente Que Marte invadia a Terra Eu pensava isso Vocês acreditam nisso, gente? Fala, João Henrique Tudo bem? Gente, vocês estão conseguindo me compreender? Ou vocês estão achando Que eu estou muito O pensamento maconha Eu não fumo maconha, não, tá? Como você acredita Que serão as tecnologias do futuro? Eu já falei mais ou menos Alguém aqui gostaria De falar alguma coisa, gente? Pronto, o João Acabou bater papo comigo Nessa hora Gente, alguém quer falar Alguém quer falar sobre? Nono, ano Eu estou falando com você Você interage comigo Professor O livro 4 Já pode buscar? Pode, Gabriel Eles estão aprendendo Para caralho Com o livro Mas aí Eu não sei, Gabriel Você tem que conversar Com a Suzana Que é a sua coordenadora Sim, senhor Todo mundo, né, Luiz? Verdade Então vamos lá, né, turma? Você vai ler um texto De divulgação científica Produzido pela FIO Jovem Republicado no portal ABC Em uma sessão chamada Você sabia? A plataforma original FIO Jovem Pertence à Fundação Oswaldo Cruz Uma instituição governamental Dedicada à ciência, tecnologia e saúde Se destina a discutir temas de ciências Com o público adolescente e jovem Lorena É você que curte a FIO Cruz? Gente, ó Meus alunos aí que curtem ciências Biologia Alguém aí curte, né, gente? Medicina Essa área de Ronieri Então, Lorena Lá é super bacana, meu amor Eu acho que você já tem que começar A se enturmar por essa área aí, Lorena Você está por dentro disso? Ver quantas são as provas Para você tentar fazer? Hein, Lorena? Você não quer fazer biologia? Então, meu amor Caia dentro Começa a pesquisar o site Eu tenho uma aluna Que passou para lá, gente Para a FIO Cruz, tá? Biologia Escrevia, gente Como que ela escrevia? Tem gente que fala Que professor de ciências Não sabe escrever Mas ela escrevia Viu só Como que eu torço Por vocês todos? Sim, Lorena Você vai ser uma grande médica Com uma letra linda, né? Porque se você fizer A letra feia, Lorena Eu vou aparecer na sua frente Ah, vou Igual, assim, aqueles anjos Ou demônios Que aparecem do nada, assim Boa noite, Maíra Cruz credo Cruz credo o quê? Gente, olha só O que é nanotecnologia? Nano Se a gente falar nano Já vem de nanismo Anão, pequeno, né? Imagine um dispositivo minúsculo Que ao ser introduzido no organismo É capaz de destruir vírus E células cancerosas Ou que ainda consegue Desobstruir vasos sanguíneos Com o desenvolvimento Da nanotecnologia A expectativa é que Muitas novidades Apareçam neste século Em grego O prefixo nano Significa anão O nanômetro, né? Corresponde a um bilionese E mudou o método Para exemplificar um vírus Invisível a olho nu Possui cerca de 10 A 100 Nesse mundo nanométrico Átomos e moléculas São modificados Por meio de braços De robôs nanoscópicos Sejam para aperfeiçoar Materiais existentes Ou para criar novas substâncias Que poderão ser usadas De inúmeras maneiras As aplicações Dessa nova área Do conhecimento São imensas Segundo pesquisador Titulado da Escola Politécnica de Saúde Da Fundação Oswaldo Cruz Silvio Vale A sociedade está diante De um novo paradigma Hoje O limite da tecnologia Para miniaturizar Miniaturizar a matéria Chegou ao fim A segunda alternativa Que nasce Com a nanotecnologia É justamente o oposto Parte-se de átomos E moléculas Para a construção De algo maior Gente Virei professor De química A nanotecnologia Está mais próxima Das pessoas Do que se imagina Estima-se Que atualmente Existam No mundo Mais de 800 produtos Com algum tipo De intervenção Em escala nanométrica No seu processo De produção Já estão sendo desenvolvidos Materiais mais leves E resistentes Que vem sendo usados Na indústria automobilística Na construção civil Na fabricação de aviões Entre outros Na área tecnológica Pen drives Computadores Cartões de memórias Memórias de câmeras Digitais e celulares Estão tendo Sua capacidade De armazenamento E processamento De dados Potencializada A pesquisa No setor alimentício Tem obtido resultados positivos Na produção de películas Que prolongam A durabilidade De frutas e legumes Sem alterar O sabor E a aparência Um dos campos Pioneiros No uso Dessa nova tecnologia Foi o da estética Cremes com nanopartículas Prometem resultados melhores Do que os tradicionais Mas é na medicina Que se esperam Grandes avanços Quando aplicada Assim Nossa Minha olhada Está coçando As ciências da vida A nanotecnologia Recebe o nome De nanobiotecnologia Olha isso Lorena Meu Deus Que inferno Como em toda descoberta É preciso levar em conta Também os possíveis riscos Da nova tecnologia E nesse sentido As regulamentações E os órgãos específicos De vigilância São fundamentais Para garantir A segurança da sociedade Segundo o pesquisador Não se trata De impedir O desenvolvimento Da ciência Mas de monitorá-la Para acompanhar Os seus possíveis riscos Hoje eu posso pegar Um átomo E a parte dele Construir uma substância Química Totalmente diferente Das que existem Na natureza Por isso é necessário Uma regulamentação Uma política De controle De normas técnicas Que orientem Os órgãos De vigilância sanitária Para fazer um acompanhamento Pós comercialização E monitorização E monitorização Desses possíveis riscos Alerta Tags Nanotecnologia Ciências E curiosidades No texto Como você viu O título É uma pergunta E o primeiro parágrafo Inicia com o verbo No imperativo Que efeitos Essas escolhas Textilares Podem ter sobre O leitor Por meio da pergunta Que forma o título O texto Convida o leitor A refletir Sobre o tema E por meio do verbo No imperativo O leitor É convocado A pensar Em uma situação Hipotética Dessa forma Ele vai sendo Instigado A se inserir Na abordagem Da matéria Quer dizer É algo natural Quando você Percebe Você já está perguntando Sobre o que é aquilo Deixa eu ver Quem está aqui Bernardo Luiz Eduardo Juliana Rich Matheus Monteiro Lorena Genuíno Inácio Schmidt Luísa Gabriel Couto Isabela Couto Elizabeth Giovana Lopes Fazano Cristiane Oliveira Luísa Helena Sofia Nuno João Henrique Maria Luísa Mesquita Inilópolis Juliana Castro Cauã Martins Quais são os objetivos Do segundo parágrafo Do texto Gente Ele tem duas funções De início Ele apresenta Uma breve definição De nanotecnologia A partir da formação Da palavra De uma explicação Sobre a escala nanométrica Depois ele informa Que para operar Nessa escala São necessários Equipamentos especiais O que dá Dimensão de complexidade Do assunto São indicadas São indicadas De maneira ainda Bastante geral Alguma das aplicações Desse campo Na área da informática Quais são as inovações Possibilitadas Pela nanotecnologia Em termos práticos O que isso significa Bem, gente Tem aumentado A capacidade De armazenamento E processamento De dados De aparelhos Eletrônicos E digitais Como celulares Gente, vocês lembram Como que era Antigamente o celular? Vocês pegaram Essa fase? Não sei Acho que não, né? Mas vocês sabem Que os celulares Estão evoluindo Cada vez mais Caramba, gente Antigamente A gente tinha que Comprar o cartão De memória, né? Hoje em dia Você pode comprar Um cartão de memória Para colocar Mais memórias, né? Mas já tem Uma memória maior No próprio celular Gente, o celular Faz coisas hoje Que eu lembro Que nem todo celular Antigamente tinha câmera Hoje em dia Todo celular tem câmera Todo dia que você Do celular grava Então as coisas Vão evoluindo Sem falar Dessa questão Dos aplicativos, né? Gente, tem aplicativo Para tudo Né? Sofia está Desensualizando Na câmera Dados, né, gente? Gente, essa coisa De poder acessar O seu e-mail Pelo celular Tudo, né? É maravilhoso isso, gente Gente, eu lembro Pergunta para os pais De vocês Os pais de vocês Certamente Na minha época Tinha que ir Para a lan house Nem todo mundo Tinha computador Quando teve Essa história De computador Meu pai comprou Computador Para mim Uns dois anos Depois dessa moda De computador Fora isso Era um inferno Lan house Lan house Lan house Lan house E aí Internet A internet Era discada Já bateram esse papo Com os pais de vocês? No setor alimentício Que exemplo O texto apresenta De aplicação Da nanotecnologia O texto fala Da produção De películas Que prolongam A durabilidade De legumes E fruta Sem prejuízo Para o sabor Nem para a aparência Cinco De acordo Com o texto Quais são Os possíveis Riscos Da nanotecnologia De acordo Com o texto A nanotecnologia Possibilita Que se crie A partir De um átomo Uma substância Química Totalmente Diferente Das que existem Na natureza O que pode Gerar desequilíbrios Nos sistemas Ou usos Indevidos Seis O que é possível Fazer Para reduzir Os riscos Seria fundamental Criar mecanismos De regulamentação Como leis E órgãos técnicos De vigilância Tendo em vista A segurança Da sociedade Qual a importância Das tags Que aparecem No final do texto São palavras-chave Do texto As que resumem O seu tema E suas ideias Por meio delas É possível Relacionar esse texto Com outros Do mesmo sábio Que também Apresentem Essas tags Você procura Gramática Você procura Oração subordinada Adjetiva Aí vem Oração subordinada Substantiva Também Aí abre um leque Para várias outras Consultas Né, gente? Aí você acaba Sendo redirecionado Certo? Certo? Organização e elementos De texto Na web Quem pode ler, gente? Primeiro, segundo E terceiro parágrafo Alguém leu o primeiro Alguém leu o segundo O outro leu o terceiro Quem pode? Quem pode fazer Você discutiu Para ver se eu posso ler o primeiro? Pode, Giovana E quem pode ler o segundo? Tá, Lorena Eu posso ler, professor? Pode, Luísa E quem pode ler o terceiro? Então, nós temos Giovana Luísa E o outro vai aparecer Eu, Maria Luísa Mesquita Ótimo Um, dois, três E já Começou Organizações e elementos De texto na web Os textos escritos Especificamente Para circular Em ambiente digital Também tem sua Composição E sua linguagem Definidas Por algumas questões básicas O que escrevo Para quem escrevo Por que escrevo E com o que Intencionalidade escrevo Grifem para mim, gente O que escrevo Para quem escrevo Por que escrevo E com que intencionalidade escrevo Qual a intenção que eu tenho Obrigado, Giovana Vai, Luísa Além dessas questões Há um ambiente Em que o texto circulará Algumas redes sociais E servidores Instituem Instituem regras Para o número de caracteres E o uso de imagens Gente, o Twitter Tem um número Não tem? Acho que o Twitter São 80 É 80? Ah, eu não lembro, gente O Twitter não tem Um número de caracteres? Tem Vai, Malu Considerando Essas questões Tanto a composição Quanto a linguagem Devem estar adequadas Ao interlocutores E ao suporte Para exemplificar Veja uma página Do Ministério Ministério da Ciência Tecnologia Inovação E Comunicações Que apresenta o tema Nanotecnologia Os vários elementos Que formam essa composição Estão indicados E explicados E explicados Em boxes Ok Então, olha só, gente Estão vendo aqui Simplifique Cabeçalho Com o menu principal Do site Botões Atalho Para navegar No site Campo de busca Dentro do site Link Link para acesso Ao Vlibras Ferramenta Que traduz Automaticamente Conteúdos digitais Para libras Aí está explicando Tudo aqui Links Para os perfis Do Ministério Nas redes sociais Links Para o compartilhamento De impressão Ao conteúdo Localização Do leitor Dentro do site Meni Com botões Para acessar Conteúdos do site Então, vocês estão vendo Tudo isso aí, né? Aí está vindo Porque às vezes A gente fica perdido, né, gente? Com tanta coisa, né? No próprio site Nanotecnologia O que é? Quem pode ler? Aqui Quem pode ler? O tio Mano, mano Pode A nanotecnologia É uma tecnologia estratégica E chave para o desenvolvimento Social e econômico Das maiores nações E blocos econômicos Estados Unidos Coreia do Sul Japão União Europeia Suíça Rússia Inglaterra China E outros Trata-se Trata-se de uma tecnologia Transversal Disruptiva Disruptiva E pervasiva Dedicada A compreensão Controle E utilização Das propriedades Da matéria Na Nanoscala 1,0 por 10 por 9 metros Que equivale a um bilésimo Um bilionésimo Do metro Ok, gatinha Vamos lá Tchutchucas Vem Cristiane Vem Cristiane Número 1 Observe atentamente A página seguida A versão digital Da revista Galileu Por meio Dos boxes Explique brevemente Cada elemento Indicado Então, olha lá Gente Está aí no livrinho De vocês O que seria o primeiro? Botões que navegam Pelo portal Em que está hospedada A revista Ok Depois, turma Tem esse Perto aí do Gzinho Botão de busca Não, desculpem O botão de busca Está aqui Busque Buscar Vermelhinho Botões para acesso Às redes sociais Da revista Depois, revista Botões do menu Principal Da página da revista Gente, as pessoas falam menu Mas não é menu, não Tem menu Porque é origem francesa Tá? Depois, turma Violência é uma doença contagiosa Links para outras notícias Da revista Depois, ó Botões para compartilhar Comentar ou imprimir O conteúdo Olha onde que está Conteúdo Estão vendo, gente? Está aqui em cima Conteúdo Aí depois Botões que relacionam Conteúdo Com ações do leitor Com base Com base no seu perfil Pessoal Nas redes sociais Eita Gente, agora, né? Não adianta, né? Você quer fazer o doido Escrever Sei lá, xingar alguém Num instante A pessoa descobre Quem você é, né? Depois Tags, né? Tags Notícias Não é tecnologia Ou etiquetas Que direcionam Para outras notícias E conteúdo Sobre o mesmo assunto Gente, se você chegar Hoje em dia E colocar na internet Fazenda Você está achando Que fazenda é o quê? Uma habitação, né? Rural Sítio Sei lá Uma grande casa Com plantações Um grande latifúndio Você vai colocar fazenda Vem lá Programa da Record Reality Shows Estão entendendo O que eu estou falando? Então, depois Link que direciona Para a página Fonte do conteúdo Links que possibilitam A relação entre O perfil da revista Nas redes sociais E o perfil do leitor Nas redes sociais Olha os links Aqui embaixo Em rosa Estão vendo, turma? Depois Tags ou etiquetas Que relacionam O conteúdo publicado Com outros conteúdos Publicados Sobre tais assuntos Depois Botões Que relacionam Conteúdo Com ações do leitor A partir do seu perfil Pessoal Nas redes sociais Ah, tuetar Curtir Já vem a bandeira Da rede social Depois O imprimir Que imprima Botões Para compartilhar Comentar Ou imprimir O conteúdo Eu acredito Que alguns de vocês Gente Conseguem identificar isso Em uma página Ou não Tudo bem até aí, gente? Turma, então, olha só Eu vou começar aqui A página 10, tá? Que bom, Rian Então, olha só, turma Nós vamos Existem Dois Eu vou começar a gramática, tá? Eu devo terminar a gramática E literatura Então, olha só Eu vou iniciar o livro De literatura E depois eu vou Terminar com gramática Então, olha só, gente Eu tenho Nós vamos entrar Na gramática de novo Nós vamos começar a gramática Pesada aí Morfologia Nós vamos começar com o processo De formação das palavras Então, olha só São dois grandes processos, tá? São processos De formação As palavras Turma São dois grandes processos Acho que eu já expliquei isso Para vocês alguma vez Então, eu tenho Então, eu tenho Derivação E eu tenho Composição Então, olha só, turma Ó, vamos dar uma olhadinha aqui No livro de vocês Chama-se derivação Lá embaixo Derivação, estão vendo? O processo Pela qual Via de regra Novas palavras São criadas A partir de outras As já existentes As palavras criadas São chamadas de derivadas Enquanto as já existentes São denominadas primitivas Então, olha só, turma Vamos para dentro Da derivação Derivação Eu dei um exemplo Para vocês um dia Da palavra feliz Lembram disso? Então, olha só Eu tenho a palavra feliz Se eu colocar Um afixo Que é o prefixo Que vem antes Do radical O meu radical É o feliz Aí eu coloquei In Certo, turma? Então, se eu coloquei O infeliz Eu tenho uma Derivação Prefixal Eu tenho uma derivação Prefixal Alguns professores Vão chamar Esse mesmo fenômeno Turma Estão me ouvindo? De prefixação É a mesma coisa Infeliz Aí eu pego Essa palavrinha E coloque Embaixo Assim Feliz Mente Eu coloco Mente Vocês reparem Que o prefixo O afixo Está vindo depois Então, quando o afixo Vem depois do radical Eu vou chamar de Sufixo Quando o afixo Vier antes do radical Eu vou chamar de prefixo Quando vier depois Eu vou chamar de sufixo Então, eu estou dando Um exemplo agora Para vocês Da palavra Turma Felizmente Então, o mente Está vindo depois Eu tenho uma derivação Sufixal Ou sufixação Eu posso chegar Turma Simplesmente E escrever E escrever A palavra Infelizmente Então, olha só Eu tenho a palavra Infelizmente Eu tenho Prefixo Que é o In Que está antes E eu tenho Mente Que é o sufixo Que você está vindo Depois do radical Como que eu vou chamar Esse fenômeno? Eu vou chamar de Derivação Prefixal E sufixal Ok? Ok, turma Agora Olha só Se eu tirar A palavra O sufixo Mente A palavra Infeliz Ela existe E se eu tirar A palavra In A palavra Felizmente Existe Agora eu quero Que vocês vejam A palavra Turma Vejam a palavra Entardecer Olhem para essa palavra Entardecer Gente Se eu tirar O sufixo Ecer A palavra Entarde Existe Não existe Turma Se eu tirar O prefixo Em A palavra Tardecer Existe 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 turma Não existe Diferentemente Da palavra Infelizmente Se eu tirar O mente A palavra Infeliz Existe Se eu tirar O in A palavra Felizmente Existe Então eu tenho Derivação Prefixal Mas na palavra Entardecer Se eu tirar O ec A palavra Entarde Não existe E se eu tirar O em A palavra Tardecer Também não existe Qual o nome Desse tipo De derivação Turma O nome Desse Tipo De derivação É Parassintética Eu já falei isso Alguma vez Gente Ou alguns Professores Chamarão De parassíntese Giovana Tá compreendendo O que eu estou falando? Me respondam Aí no microfone Gente Vocês estão Me entendendo? Sim Ok Então nós já vimos Aí Fala Filho Sim É tranquilo Né Essa matéria Então tá Sim Mais ou menos Então olha só Então nós vimos A prefixal Nós vimos A prefixal Nós vimos prefixal A prefixal Né É Aí turma A parassintética Que foi a que eu acabei De falar pra vocês Né Aí tem a regressiva Né O que que seria Regressiva A derivação regressiva Aqui no livro Estão vendo aqui A página que eu estou compartilhando A derivação regressiva Ou deverbal Ocorre quando a palavra Derivada É formada a partir De uma redução Da palavra primitiva Esse processo Observável Sobretudo Na formação de substantivos Originados de verbos Para essa derivação Elimina Derivação Desculpem Para essa derivação Elimina-se o R Da forma infinitiva Dos verbos Então olha só gente Eu tenho o verbo Dançar Se eu falar assim A dança Do nono ano Eu tirei o R Isso é uma derivação Regressiva Combate De combater Integrar Integra Estão entendendo O que é a derivação Regressiva? É você tirar o R Do infinitivo Do verbo E transformar No substantivo Jantar Janta Saltar O salto Do atleta Alguma dúvida Gente Até aqui Na regressiva Eu tiro o R Do verbo Exemplo Pular Pulo Combater Combate Dançar Dança Já imprópria A derivação Imprópria A gente Ocorre Quando um vocábulo Sofre mudança De sentido A classe gramatical Exemplo Não havendo alteração Em sua forma Estou avaliando Esse pró Por exemplo Substantivo destacado Antecedido Por pronome possessivo É resultado De uma derivação Imprópria Geralmente Um prefixo Outros exemplos O existir Envolve Decisões Olhem só Vejam Que eu coloquei O artigo antes Então o existir Todo mundo sabe Que existir É um verbo Mas a partir do momento Que eu coloque O artigo definido Antes Essa minha palavra Vai se substantivar Ele foi um Judas O Judas Todo mundo sabe Que Judas É um substantivo Só que aqui no caso Ele foi um traidor Então muda as coisas Estão entendendo Como que funciona? Então tá Então depois Eu vou dar aula De literatura Daqui a pouquinho Aí eu volto Com gramática também Tá? Tá tudo bem, gente? Então um beijinho Até já Tchau Tchau